Bom dia pessoal, meu nome é Marcos, eu sou um terapeuta bem do Japão, eu tinha muitas doenças nas colunas quando eu trabalhava lá e fiz até curso, fiz 3 anos da sua terapeuta seitae, só que a escola realmente não me deu essa parte de como é que o terapeuta se recarrega, então eu claro fazia um monte de massagem, cheguei aqui com muita dor na coluna e só aqui no professor Tsai que eu consegui entender realmente essa questão da energética para terapeuta não ficar doente, então eu tinha muita dor na coluna, comecei a praticar Tai Chi, tive muitos altos e baixos, mas a jornada continua, porque realmente seguindo o que o professor Tsai fala, realmente a gente consegue chegar no lugar sem mediatismo de fora, eu conheci várias linhas, outras linhas, esotéricas, holísticas, fiz uma pesquisa enorme, tudo no budismo, na igreja taquiônica, então realmente é algo que a gente precisa ter uma humildade, um coração para poder gravar. Tchau.